Ela que é uma convidada que me preocupa. Me preocupa porque é uma das pessoas que me dá mais riso frouxo quando eu tô do lado, sério. Uma pessoa que eu já quase matei. Maria Clara Gueros tá aqui, vamos começar, galera! Ó, coroa! É, muito bem, muito bem. Maria, o pessoal, eu falei... Não é brincadeira, não, eu quase matei a Maria Clara. Quase me matou, quase me matou. Eu te lembrei ontem dessa história, né? Ué, é verdade. Não, quer que eu conte? Não, deixa eles aí. Eu estou aqui pra isso, inclusive. Não, o Fábio, eu tava fazendo um filme com ele, tem o quê? Um ano e meio, quase dois anos. O palestrante. O palestrante motivacional, enfim. Aí, todo dia, ao meio-dia, eu tomo meus remedinhos. Normal, meus suplementos. Suplementos, indiretos. Alguns remédios que tarja média. Mas são cinco comprimidos que eu já tô super escolada. Todo mundo fala, nossa, como é que você consegue? É rapidíssimo. Boto eles na boca, tomo uma água. E quando eu tava filmando com ele, tava chegando o meio-dia. Eu falei, pô, não vou parar a cena no meio, porque vai apitar meu telefone me mandando tomar o remédio. Falei, Fábio, um minutinho aqui, segura aí a cena, um minutinho que eu vou tomar. Aí, tomei pensando, pô, faço isso com o pé nas costas, né? Anos. Estava do lado de Fábio Borchá, que é pouco engraçado. Na hora que eu tomei, eu não me lembro que merda que você falou. Você falou alguma coisa... Eu fiz um comentário bobo qualquer, que não tinha nem graça, mas tinha graça só pra gente. Só pra... Era um negócio de um japonês. Tinha. super graça. Eu botei os cinco ou seis remédios na boca e ele falou, não sei o que, o japonês... Aí eu fiz assim... O comprimido entrou... O comprimido entrou pelo lado errado, entrou pro pulmão. Que isso. E eu não saquei. Cara, eu juro por Deus. Aí a gente tava fazendo a cena, ele tava tudo parado, né? Porque eu tava tomando meus remédios. E aí eu... E a gente... E ele, cá, 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 e eu... Teve uma hora que eu... Eu fiquei... Ela ficou ela mesmo nela. E eu dava um tapinho aqui. E eu fui vendo ele falando que tava no maior deboche, falando assim, gente, ela tá passando mal mesmo. Eu não sei quem me salvou. Você fui eu mesma, ou foi você também. Acho que o remédio dissolveu no seu pulmão. Não, não. Ele pulou. Ele pulou fora? Eu não sei se eu tinha morrido. Eu juro que você morreu. Porque foi muito divertido isso. Porque a Maria... Foi ótimo. Eu lembro... Eu lembro do barulhinho do remédio entrando errado. Porque ela foi rir, ela foi assim... Eu juro, meu Deus. E esse... Ela... É que você já conseguiu subir. O remédio entupiu minha respiração. Aí a cara precisa de um amigo pra dar uns toques pra ela. Ai, meu Deus. Era um xixizeio, né, Maria? Uma coisa... Coisa ridícula. Eu tava no... Eu tava em Congonhas, assim, na época que eu tava mais conhecida, que eu tinha despontado, assim, na televisão. Tava com dinheiro, né? Fazendo... Não, e famosa mesmo. As pessoas queriam olhar. Tava... Minha cara tava muito ali na onda. Aí eu fui... Tava em Congonhas. Que tem pouca gente, né? E aí fui e resolvi fazer um xixizinho. Não era número dois. Fui fazer um xixizinho. E tava de saia. Sabe quando você... Mulher deve saber disso, né? Quando a gente vai fazer xixi e sobe a calcinha de volta e fica presa na saia. O vestido enganchou na calcinha. Eu fiquei com a bunda de fora. Eu fiquei com a bunda de fora em Congonhas e não percebi. Aí saí e fui tranquilamente correndo. Quer dizer, tranquilamente correndo, porque eu já tava... em cima da hora com a bunda de fora. Quem que avisou? Eu não pensei no casaco. Cara, uma pessoa, um transeunte, pobre coitado, que falou... Tipo quando você tem uma meleca, alguma coisa muito constrangedora. Bunda de fora, meleca. Bunda de fora. Feijão no dente, né? Essas pessoas falam assim... É, dá uma olhadinha na tua saia. Dá uma olhadinha. Em vez de falar assim, sua bunda está de fora. Imagina você. Ué, a saia tá ótima aqui na... Eu tô super bem. Pode ter uma chata. É a barra que tá aqui? Caramba, é muito amelhante. Ai, gente, que amelhante. Tem espumantezinho pra você, Greg? Não, eu tô bem. Eu tô... Isso é legal. Agora eu quero saber um pouquinho da vida de vocês. Por exemplo, na verdade é um bloco que já virou uma tradição. Eu sempre faço as mesmas oito perguntas pras pessoas, porque eu quero ver as diferentes respostas nesse tempo todo. Então eu queria saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Qual é? Eu tenho uma... A primeira lembrança que me ocorre é uma... Bem simples. Nada demais. Minha vida também não é muito... Infância não foi nada demais. Na janela do apartamento, em Copacabana, das minhas tias, que a gente ficava vendo quantos fuscas passavam, contando o carro. Você fazia isso? Fazia. Quantos fuscas passam, quantos passais, era isso. Mas isso quantos anos você tinha pra saber de fusca e tal? Eu tinha, eu já... Eu lembrei, eu lembro de uma parte mais tarde da infância. Ah, você não lembra? Você é pequenininha? Não, não lembro. Acho estranho isso, inclusive, quando alguém diz que lembra de... Ah, me lembro eu no berço. E na adolescência vocês fizeram alguma maluquice? Qual foi a maior, assim? Eu arrumei um namorado, eu morava no Rio, meu pai não deixava eu fazer nada, nem namorar. Era se esse menino está querendo namorar Maria Clara, era um crime. Aí eu arrumei um namorado em João Pessoa e viajei escondida do meu pai pra vê-lo. Só que eu falei que eu ia pra Macaé, pra fazenda de uma amiga minha aqui, e peguei um avião sozinha, passei três dias escondida lá. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu tava... Gente, eu sou uma santa, não fiz nada. E ele não soube nunca disso? Nunca soube, nunca soube. Tá sabendo agora. Não, morreu sem saber. É uma maneira... Olha que maneira de dizer que seu pai morreu. Qual foi seu primeiro crush famoso, Clarinha? É, eu... Tem muito tempo isso, porque eu também sou bem mais velha que você, de época. Paulo Roberto Falcão. Você acredita? Eu me apaixonei pelo Falcão. Lembra aquele... Um jogador de futebol. Vocês deviam ser pequenos, mas sabe o 3x2 do Brasil contra a Itália? Que o Brasil perdeu da Itália. Que o Brasil perdeu, mas o Falcão foi, tipo, um gênio na partida, um maestro. Cara, eu me apaixonei nele. Eu tive o Maneto Raí também. Por um... Nossa, mas eu me apaixonei que eu botei um pôster dele comemorando um dos gols que eu acho que ele fez. Foi. Enfim, eu fiz isso. 82. 82. Se você pudesse presenciar um evento histórico que tenha acontecido, qual? Ah, eu queria estar no comício... Quer dizer, eu já podia estar, eu não fui porque eu era muito alienada. No comício das diretas já. Ah, que legal. Aquele de São Paulo. Mas na época eu era... E se você pudesse ter uma outra profissão, qual profissão você não teria? Eu não seria vendedora, eu não vendo nada pra ninguém, não tenho esse dom. Não vendo nem casaco pras que morrem. Se você pudesse ser uma pessoa hoje, por um dia, que pessoa você seria? Eu seria a Fernandona, sabia? A Fernanda Montenegro, porque eu acho ela tão maravilhosa. Tão maravilhosa em todos os sentidos, talentosa, boa pessoa, interessada. O Ney e a Cláudia falaram isso também. É mesmo? Ela é demais. Nossa, eu seria Fernandona. Legal. E como é que você queria que fosse o fim do mundo? Ah, eu queria que fosse... Como se estivesse anoitecendo, apagasse a luz e a gente não fosse dormindo e não acordasse mais. E o que você quer escrito na lápide? Na sua lápide, o que você quer escrito? Clarinha. Ah, eu queria que fosse... Aqui já és uma sobrevivente. Porque eu sobrevivi mesmo e tem toda essa... Filme, né? Essa beleza de não estar mais viva, mas continuo sendo uma sobrevivente. Sim. Somos todos sobreviventes e felizes. Feliz. E eu mais ainda por ter tido vocês aqui no programa. Irmão. Não.